No Radio Waves de hoje, você vai conhecer os DJs mais energizados do mundo. Com vocês, a dinâmica das rádios americanas. Olá, você que se liga no Radio Waves, estamos de volta com mais um episódio do nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre a dinâmica das rádios americanas, que sempre foram uma grande inspiração para os DJs das FMs do Brasil. Especialmente aqueles DJs lá da década de 80 e 90, se inspiravam muito no modelo americano de fazer rádio. Por lá, na terra do Tio Sam, já era comum na década de 80, as rádios focando principalmente no público jovem e fazendo uma programação muito dinâmica, muito energizada, muito quente, com muita música. E uma programação, assim, contagiante, elétrica, com os DJs falando rápido, cantando junto com a música, fazendo uma série de coisas que nas rádios brasileiras também se fazia, não com tanta intensidade, não do mesmo jeito, claro, era adaptado para a nossa realidade aqui, mas lá nas rádios americanas, a agitação dos DJs era uma coisa impressionante. E acontece assim até hoje. Os Estados Unidos têm uma tradição, no mundo radiofônico, de dar um valor muito grande para o rádio. Nos Estados Unidos, os investimentos feitos em publicidade nas rádios equiparam-se aos da televisão. É muito dinheiro circulando nesse meio, quase tanto quanto na TV. No Brasil, há uma diferença um pouco maior entre rádio e TV. Então, nos Estados Unidos, desde a década de 80, o pessoal, assim, tem que dar um prestígio muito maior para o rádio do que acontece em outros países. Lá tem uma valorização maior. O que faz com que existam mais emissoras, exista mais dinheiro para investir nas emissoras e exista também, claro, uma concorrência maior, uma disputa maior por audiência. E nessa disputa por audiência, os DJs fazem verdadeiras peripécias, se tornam realmente peças-chave nas programações das emissoras. E esse dinamismo todo, essa energia toda, é muito bacana de ver. Acontece hoje, nas programações atuais de rádio, e acontecia de uma maneira, eu acho, na minha opinião, você vai olhar os vídeos que eu vou te mostrar e vai dizer a sua também, que na época, até nos anos 80, era mais intenso do que agora. Tenho essa impressão. E tudo feito, claro, de um jeito bem mais artesanal do que as rádios de hoje com todos os equipamentos. Aliás, vamos fazer, vamos começar fazendo bem esse comparativo. Vamos ver um DJ atual da Ativa fazendo uma programação super bacana, super dinâmica, mas usando tudo que há de tecnologia informatizada hoje, nos meios radiofônicos atuais. O Romsdale, que é da Funtaro Radio, é um cara que está na Ativa ainda, está nessa rádio. Vou botar o link na descrição para você poder acessar a programação dele. Da última vez que eu escutei a programação era no sábado à noite, com essa gravação que você vai ver aqui nesse vídeo. Programação, tocando música que os ouvintes pedem e tal, mas de um jeito muito dinâmico, com muitas vinhetas, com brincadeiras, com até assim... Não se fala tanto, mas tem aquele dinamismo. As coisas vão mudando o tempo todo. E a programação musical dessa rádio é bem para cima. Músicas mais alegres, músicas para contagiar a audiência. E o Romsdale é um cara muito conhecido no meio radiofônico dos Estados Unidos por isso, por ter esse jeito para cima de comunicar. E um negócio bem interessante nesse programa, vou mostrar um trecho também dessa parte, ele tem participação dos ouvintes ao vivo, participação por telefone, como acontece nas rádios brasileiras também, e rádios pelo mundo todo. Só que nesse programa, o Romsdale grava as participações antes, e na hora do programa, ele solta a gravação dessas participações, com a locução dele gravada nas participações, misturada com a locução que ele faz ao vivo. Um negócio bem interessante. Para quem está ouvindo do outro lado, nem percebe a diferença de quando ele está falando ao vivo e quando é a gravação. Veja que interessante essa dualidade da gravação e do ao vivo, e com tudo isso, um dinamismo incrível nessa programação. E olha só aqui, aqui se abusa e abusa da tecnologia para fazer tudo isso. Veja que sequência impressionante de programação do Romsdale. Eu vou deixar um pouco, um trecho um pouco maior do vídeo aí, porque é bem legal mesmo, é bacana de ver a maneira que esse cara trabalha, e esse, né, tem em mente isso, esse é uma gravação mais recente, atual, com tecnologias atuais, de alguém que está na ativa, que está no ar agora, e daqui a pouco a gente vai ver nos anos 80 e 90, o pessoal se virando com disco, cartucho, fita de rolo, né, tudo que tinha na época. Vamos lá? Romsda Daily. Inspin. Romsda Daily. Romsa Daily. E aí, cara, e sticks. Mr. Roboto. Music. Rock and Rod with the biggest hit music. Phoning your favorite tonight. All requests Saturday night from 102.9 DRC-FM. Rock and Rod, how are you? I am great. Who's calling tonight? Rusty from West Hartford. I'd like to hear Rod Arjun. And I'll hold you head up. You betcha. I love that one. On DRC-FM. Rod, it's the Daily. Golden Weekend. That's hot. Rock and Rod right there. It's Arjun. Hold your head up from 102.9 DRC-FM. Hartford's Big D. And I'll request Saturday night. Hi, Rock and Rod. How are you? Oh, I am terrific. How are you tonight? I'm doing very well tonight. What can I play for you on Hartford's Big D? I like the former Carney and Michael Jackson. Say, say, say. Say, say, musica. Oh, you sing very well. I'm going to play for you on Hartford's Big D. Yes, I want to wish my friend Diana a happy birthday. Fiesta! E música! With Ron Sedale! Olé! Tá legal. Aí você acompanhou, então, a sequência energizante do Ron Sedale. Aqui nessa gravação, nesse programa, ele tá na Double DRC-FM, que é uma rádio que transmite em 102,9 FM. Mas você pode sintonizar ele na Funtary Radio, que é uma web radio desse mesmo grupo, é uma rede de rádios nos Estados Unidos. E você sintoniza nos sábados à noite essa programação. Programa semelhante a esse que ele tá fazendo aí na rádio 102,9 FM, Double DRC-FM. E o Ron Sedale aí fez uma mescla impressionante, né, de som, de gravação de programa, com participação de ouvinte, com a parte ao vivo, com música e tudo mais. E aí, claro, você viu que ele tá usando tecnologias atuais de FM. Claro que lá nos anos 80, tudo isso era muito diferente, 80, 70, né, o pessoal usava vinil, usava muito cartucho, né, que são fitas magnéticas. E uma coisa que os profissionais de rádio lá da década de 80 gostavam muito de fazer, os profissionais atuais fazem também, mas lá era de um jeito bem diferente. É, começar a falar na intro das músicas, né, então se solta uma música, por exemplo, aí você vai falando alguma coisa até que o cantor comece a cantar a música. E você termina de falar o que você tá, né, o que você tem pra dizer, no momento exato que o cantor comece a cantar. Hoje, com a tecnologia atual, isso é mais fácil porque tem uma contagem regressiva lá no software de gerenciamento do rádio, que mostra exatamente, né, tem uma marcação na hora que ele vai cantar e você tem um contador regressivo pra saber o quanto você tem de tempo pra falar até a hora que o cantor vai começar a cantar. Lá nos anos 80, no tempo que eu fazia rádio, nos anos 90, tudo mais, isso não existia. Você tinha que fazer isso na raça, não tinha como. E, às vezes, nem dava certo, né. Na maioria das vezes, você conseguia fazer por quê? Porque as músicas que estavam tocando, você ouvia muitas vezes, você tá o dia inteiro trabalhando no rádio, ouvindo as músicas que são da programação e você acaba decorando o momento exato em que o cantor entra na música. E quando você decora isso, você consegue ir falando na intro, dosando aquilo que você fala e a música começa, daí, já na sequência do que você falou. Veja só esse exemplo, o cara fazendo isso na raça, sem contador, sem nada, com um vinil, falando nessa introdução. Olha só que interessante. Deixa eu ver quem que é. Esse é o DJ Paul DeMarco. Olha só que bacana. Uh swing, it's over. No dance, it's over. Music radio, Totally 70s. The man was a musical genius back in the 70s and early 80s. It's Jeff Linn in the Electric Light Orchestra right here on Totally 70s, where the music always sounds best. Welcome to a Friday night in New York town. We got some great tunes coming up. Best of all, it's commercial-free. Doesn't cost you a dime to listen. From their debut LP, here's Boston on your 70s station. Que legal isso aí, né? Precisa muito treino pra fazer isso que ele fez ali E terminar de falar certinho na hora que começa a cantar Vamos mostrar mais um DJ aí dos anos 80 Essa rádio funciona no topo do edifício Empire State É uma rádio muito famosa em Nova York É a Z100 FM E o comunicador que você vai ver aí é o Kid Can Muito famoso nos anos 80 Outra característica impressionante dos DJs americanos nos anos 80 Era trabalhar de pé pra conseguir se sintonizar mais com a música que tava tocando Entrar na vibe mesmo do que tava fazendo Os DJs dançam junto com a música Cantam um pedaço da música E mesmo quando estão fora do ar Estão ali agitando junto com a música Isso ajuda a energizar A deixar a pessoa em sintonia com aquilo que tá fazendo Jojo Culkin, um DJ de San Diego dos anos 80 Nessa gravação de 1987 É um exemplo perfeito disso Olha só Okay, this is it The beginning of your party music marathon With money in the music Friday, my attitude is showing Jojo Culkin here on Q One Six Write this song down Word up This will get you $106 If you count To win On the Q San Diego's new Q You don't have to tell me what day it is It's Friday Friday Party Party Time Friday Weekend Be Beginning Now It's Fire Oh Clock if you're ready to do Quentin time KKLQ AM and FM San Diego If you're ready Let's get Cookin Nos anos 80 e 90 Também predominava na rádio Os locutores com voz mais grave Isso era bastante comum E nos Estados Unidos Isso também tinha O Willie Bee Era um cara muito famoso Nessa gravação De 1990 Você pode ver um exemplo disso Esse comunica um pouquinho mais light Que os outros Mas mesmo assim com bastante energia E com uma voz Entonação assim mais grave Esse é um DJ de sacramento A gravação é de 90 Outra coisa que não podia faltar Para uma programação cheia de energia Empolgante Para quem estava ouvindo do outro lado Eram as vinhetas E olha que as vinhetas nessa época Não eram produzidas com uso de computador Eram produzidas em estúdios de gravação Mas usando as tecnologias que tinham na época No máximo um equipamento SPX que chegou lá nos anos 90 Para fazer algum efeito e tal Que era mais digitalizado Mas mesmo assim Nessas vinhetas dessas rádios Que você ouve aí Da década de 80 Meio de 80 para baixo Era tudo produzido De uma maneira muito artesanal Tinha pouca tecnologia para fazer E muita criatividade E olha só que o pessoal usava Muita vinheta na programação Veja essa abertura desse DJ É o Bob James Gravado em 1988 Na rádio WNBC De Washington Olha só Quantas vinhetas e interação Do DJ ao vivo ali No início do programa dele Com as próprias vinhetas E depois com a música Que vai tocando em seguida Olha que interessante Outra coisa que era muito comum Nos anos 80 Começou aqui no Brasil Começou aqui no Brasil também A ter assim Uma programação mais descontraída Falar mais bobagem Interagir com os ouvintes De uma maneira mais intensa Estilo um talk show Conversando Fazendo humor Fazendo graça Trazendo alguma coisa diferente Daquela participação Mais padrãozinha Que é pedir uma música Oferecer e dedicar para alguém E fim de papo Um dos DJs que introduziu isso Nas rádios americanas Também muito famoso É o Greasy Man Você já deve ter ouvido falar dele Se não ouviu Pesquisa no Google Para você ver Quanto material tem desse cara Ele foi realmente Um dos precursores Desse tipo de programação Estilo um talk show Com a participação de ouvintes No programa dele Não tocava tanta música Era mais Conversa mesmo Com ouvinte E ele falando muita coisa Muita bobagem Muita gracinha E fazia muito sucesso Veja só Essa gravação Também é da rádio Double NBC De Washington E é super legal Olha só a criatividade A descontração Dá para notar Que é tudo na base do improviso Tudo está sendo criado na hora Não tem um script Vai deixando a coisa acontecer E usando e abusando do talento Porque eu tive uma experiência Pessoal de vida Experiência Em investigatório Eu acho Você me chama de louco Mas eu acredito Eu vivi uma vida Uma longa, longa Ago As a private eye Chainsmoke Em Chesterfield 45 Out of my armpit Eles me chamam Big Dick Brennigan Não dinheiro Foi muito suave Não case Foi muito suave O BBB Bem, essa é a woman Come to me Ela disse Você sabe Meu segundo husband Just died Mas eu nunca me lembro Dei amor Para meu primeiro husband Nós fomos crianças Quando nós fomos juntos Nós fomos casados Nos últimos anos E eu sempre me lembro A torta para mim Mesmo a marriage Não funcionava Você acha que você pode Fá-la para mim Oh, já tem 40 anos Eu disse Ok, eu tenho 200 dólares A taxa de custos Então pessoal No Radio Waves De hoje Foram 7 exemplos De uma dinâmica Muito legal Das rádios americanas Uma dinâmica Que vem lá Dos anos 80 E dura até hoje Claro, hoje está Um pouco diferente Mas é bacana Ver esses vídeos Dos anos 80 e 90 Porque o pessoal Fazia isso Sem muita tecnologia E usando Muito talento Nas rádios atuais Mas isso também acontece Hoje a programação É um pouco diferente Tem uma variedade maior Mas na época As FM's que realmente Queriam fazer sucesso No Brasil também era assim As primeiras rádios Buscaram justamente isso Era agradar o público jovem O ingrediente era esse E você viu que em todas essas Programações das rádios americanas O foco era justamente esse Nas rádios americanas Que voltavam A sua programação Para o público Que gosta da música sertaneja A country music americana Também se fazia Muito isso E até hoje Se pratica Programações Bem pra cima Alto astral Dinâmicas Que deixem as pessoas Alegres do outro lado A busca é por isso Claro, muitas rádios dessas Tem as programações À noite Com programas Mais românticos Mais calmos Momentos pra relax Mesmo Mas o foco principal Da maioria dessas rádios Nos anos 80 Principalmente nas programações Diurnas Era buscar isso aí O público jovem Agitação Alegria Muita música E uma comunicação Bastante empolgante Deixe o seu comentário Gostaria muito de saber O que você acha De tudo isso Ok? Curta o nosso canal Curta o nosso vídeo Clica aí no joinha Compartilhe pra ajudar o canal Ok? Obrigado por ter assistido Até o final E até o nosso próximo episódio Tchau E aí E aí E aí E aí E aí